Olá, sou Isabel de Abreu da Toto Seminete. Demonstrarei a rotina Entrada de Bens Pendentes do módulo Controle do Ativo Fixo. Esta tela exibe notas que contém itens recebidos no módulo Almoxarifado com a indicação de destino para ativo fixo. Esta rotina possibilita ao usuário selecionar os que deseja controlar como bens de ativo fixo. A tela exibe o número do documento, o fornecedor, a data e o valor da nota. Iremos em Movimentações, Entrada de Bens Pendentes. Como eu falei anteriormente, na tela nós temos o número do documento, o fornecedor, a data, valor. Eu seleciono o bem e pressiono o processo a documento. Ele saiu da parte superior da tela e foi para a parte inferior. Bens do documento selecionado. Veio, mostrou o número do tombamento, a descrição e o valor. Eu seleciono, pressiono o botão Validar Todos e o botão Processar. E a operação foi concluída. Ficamos por aqui e até a próxima.